O decreto que autoriza o aumento foi aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 18 de dezembro do ano passado e passa a valer hoje. Para se ter uma ideia, somente com o ICMS o consumidor paga quase R$ 1,00, fora outros impostos. Para este ano, ainda pode haver novos reajustes nos preços dos combustíveis. A partir de hoje, 18 de março, o ICMS da gasolina passa de 27% para 29%, representando aí um acréscimo de R$ 0,08 no litro da gasolina. Já houve alta de valores de combustíveis recentemente devido a reajustes do governo federal e que foi um dos motivos das manifestações pelo Brasil. A notícia do novo aumento não agradou os proprietários de veículos. E com esse aumento, tudo que você for ver vai aumentar. Na alimentação, transporte, tudo que depende do combustível vai aumentar. Infelizmente, uma crise que não está passando que não é necessária. Está um absurdo, né, esses valores que vêm aumentando no dia a dia. A gente que tem aí uma frota de carros, precisa do combustível para poder estar trabalhando, a gente não tem como estar repassando isso para os nossos clientes, né. Você abastece essa semana, na semana que vem, quando você volta ao posto de combustível, o preço já é outro, né. E aí, às vezes, isso acaba comprometendo um pouco o orçamento familiar. Em Uberlândia, os valores da gasolina variam. Neste posto, na Avenida Rondon Pacheco, o litro custa R$ 3,19. Já neste outro, na Avenida Nicomédia Alves dos Santos, o valor é de R$ 3,49. Mesmo valor praticado nesse outro posto, no bairro Morada da Colina. O preço é livre na bomba. Cabe às distribuidoras e ao posto de vendedor colocar o preço que ele quiser. Ele pode repassar ou não o preço ajustado. Ou ele absorve os tributos ou ele repassa. O que a gente entende é que ninguém consegue segurar toda a vida, represar um aumento de R$ 0,38, como é o caso que aconteceu com a gasolina no ano de 2015.